Olá pessoal, povo lindo do Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, como estão vocês? Tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez em nome do Senhor Jesus, para levar uma palavra ao seu coração, em nome de Jesus. E a palavra de hoje está escrita no Salmo 121, mas antes eu quero fazer um pedido a você que me ouve neste momento, que você dê uma passadinha lá no canal do Luiz Andrés, que é o moço que está passando por luta, por dificuldade, e ali ele se inscreveu no meu canal, e eu dei uma olhada no canal dele e eu vi que ele está precisando de ajuda. Então dê uma olhadinha lá, você que sente de Deus no seu coração, se for tocado, dê uma ajuda a esse moço, deixa lá uma palavra de ânimo para ele, se inscreve para você acompanhar, é muito importante a gente ajudar o próximo, certo? Então dá uma olhadinha lá para ver, se você se comover, se você for tocado, o seu coração, você ajuda lá aquele moço, em nome de Jesus, amém? Então diz assim a palavra do Senhor, ele diz, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Aqui o salmista, ele estava dizendo, eu elevo os olhos para o monte, ele olhava para aquele monte, e ele se perguntava, de onde me virá o socorro? E em meio à luta, a tribulação, ele viu e disse, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então Deus, ele fez o céu, ele fez a terra e ele fez tudo, que é guiar os animais, nos fez, criou as águas, criou tudo que tem aqui na terra. Então, se Deus é tão poderoso, que ele pode nos socorrer, nos momentos de luta, de dificuldade, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. No momento que eu era enferma, que eu era doente, que o médico dizia assim, olha, você está aqui de novo, mulher. Você tem que permanecer desse jeito, fique calma, não se altere, porque você vai morrer desse jeito. A cada dia mais essa enfermidade vai ficando pior, pior, e você vai morrer desse jeito aí. Não tem nem condições de estar alterada desse jeito. Tá, me tacava um diazepam para me dormir e ficar calma ali. Então, quando eu conheci a palavra de Deus e ouvi que Jesus disse que verdadeiramente ele levou sobre si todas as minhas dores e as minhas enfermidades. E que pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu fui sarada. E quando eu fui para o Senhor, eu fui pela dor. Eu fui em busca da cura, para saber se esse Deus a qual o povo falava tanto, se ele realmente tinha poder. E Deus me curou. Hoje eu estou aqui, livre, liberta de todo aquele mal, aquelas crises asmáticas, aquelas coisas horríveis que eu tinha. E o meu socorro, ele veio do Senhor. No momento em que eu estava em desespero, que eu já tinha ali apelado para a medicina, tomava tantos remédios. Chegava um momento que aquele medicamentozinho, ele não dava mais resultado. Eu tinha que tomar um mais forte. E eu vi que ali não estava tendo resultado. E a minha única solução foi o Senhor. Eu fui em busca de um socorro. E eu achei esse socorro. Hoje eu tenho saúde. Hoje eu posso fazer meus serviços de casa tranquila. Eu posso limpar minha casa. Eu posso usar os produtos de limpeza. Eu posso tomar água gelada, suco, sorvete. O que eu quiser comer. Porque Deus, ele me socorreu. No momento da minha angústia, no momento de dificuldade, quando eu não sabia mais a que recorrer, eu corri para o Senhor. E quando eu tive um encontro com o Senhor Jesus, verdadeiramente ele me curou. E eu estou aqui testemunhando para você, que está passando por um momento difícil. Para você que está passando por uma luta. Para você que já foi até mesmo desenganado dos médicos. Talvez você diga assim, mas ela está falando de crise asmática. Crise asmática para muitas pessoas pode até ser pouca coisa. Mas para mim, que sentia na pele, ver os meus filhos pequenininhos. E eu não podia cuidar. Ali cansada, aquele cansaço. Morrendo, afatigada. Aquilo tudo. Toda cheia. Ali, aquele ar, aquele chiado feio, horrível. Aquilo para mim era terrível. Eu não podia tomar um copo de água gelada. Eu não podia abrir minha geladeira. Eu não podia, dia de sol, abrir ali a torneira, lavar as mãos diretamente na torneira. Tinha que ser água de um balde, de um depósito de água fria. Então, para mim, aquela situação era horrível. E chegou um tempo que eu me desesperava. E eu não queria mais viver por conta daquela enfermidade. Mas Deus misericordioso. Deus me curou. Mas para isso, eu fui em busca desse socorro. Eu saí de dentro da minha casa e eu fui buscar a Deus. Eu fui buscar o ensinamento da palavra do Senhor. Eu fui ter o encontro com o Senhor Jesus. Assim como o Zaqueu. Ele saiu da sua casa e foi ter o encontro com Jesus. Irmã, e aonde a gente encontra Jesus? A gente encontra Jesus na palavra. Através da oração. A gente encontra Jesus na igreja. Aonde se reúne um monte de irmãos. E está ali orando em concordância. Em oração. Em busca a Deus. Em cultos. Ali onde as pessoas adoram o Deus Todo-Poderoso. O Deus que vive. O Deus que reina. O Deus que tem poder para nos curar. Porque não adianta nós termos dinheiro. Não adianta nós termos um bolso cheio. Uma poupança gorda. Ali na caixa econômica. No banco. E se nós não tivermos saúde. E a nossa saúde. O dinheiro não pode dar. O dinheiro que nós temos na poupança. O dinheiro que nós temos no banco. Ele não nos dá saúde. A riqueza não nos dá saúde. O médico. Ele não nos dá saúde. Ele receita. Faz um receituário. Daquele medicamento. Que baseado no que ele estudou. Aquele medicamento vai curar. Aquela enfermidade. Aquela doença. Mas. Quando o médico desengana. Quando para o médico não tem mais jeito. Quando o médico diz. Se conforma que você vai morrer assim. Que para isso aí não tem cura. O médico dos médicos. Quando você vai em busca dele. Ele chega. E ele entra em ação na tua vida. Ele chega. E ele faz o milagre acontecer. Assim como ele fez na minha vida. Como ele fez na vida de pessoas que eu conheço. Ele vai fazer na tua vida também. Você só precisa abrir o teu coração. E ir em busca deste socorro. Porque aqui o salmista. Neste momento eu creio. Que o salmista estava ali desesperado. Dizendo. Ele olhando para os montes. Eu posso até ver. Ele assim. No meio de um matagal cheio de monte. E ele olhava para o monte. E dizia. De onde me virá o socorro? E eu creio que quando ele olhou para o céu. E ele viu a imensidão. Ele pôde contemplar a grandeza de Deus. Meus amados irmãos. E ele declara. O meu socorro vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. E se você vê aqui. Eu creio que ele estava ali em meio. A um lugar lindo. Cheio de árvore. Cheio de monte. E olhando para o céu. Porque ele declara o que? O meu socorro vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. Então ele observou o céu. Ele observou a terra. E ele viu. Que homem nenhum do mundo. Tem o poder de fazer o céu. De fazer a terra. E homem nenhum do mundo. Tem o poder de te dar. O que Deus tem para te dar. Aqui no salmo 122. Ele ainda diz. Alegrei-me quando disseram. Vamos a casa do Senhor. Então. Que alegre. Que a alegria do Senhor. Venha a fluir no teu coração. Porque somente Deus. Tem a alegria verdadeira para te dar. Como eu já falei. O dinheiro. Ele não compra alegria. O dinheiro. Ele não compra saúde. O dinheiro. Ele não compra felicidade. Somente Deus. Esta ação. O que o Senhor pode nos dar. É a saúde. É a felicidade. A alegria. A salvação. Somente Deus. Pode nos dar. Mas depende de nós. Nós temos que buscar. Nós temos que ir de encontro. A este Deus. Deus é bom. Em todo o tempo. Deus é maravilhoso. Sim. Deus é grandioso. Deus é Deus de milagres. Sim. Mas nós temos que ir em busca dele. Nós temos que ter um encontro com ele. Temos que ir em direção. A encontrar ao Senhor. E quando nós buscamos verdadeiramente a ele. O socorro vem. A solução para os nossos problemas vem. Então guarda esta palavra no teu coração. Se neste momento você estava desesperado. Se perguntando. De onde me virá o socorro. Se você estava se perguntando. O meu socorro vai vir do meu cônjuge. O meu socorro vai vir do meu amigo. O meu socorro vai vir da minha família. O meu socorro vai vir porque eu vou ir lá na poupança. E vou sacar o dinheiro todinho que eu tenho lá. E vou comprar felicidade. Vou fazer uma festa. Eu vou comprar alegria. Não. A tua alegria. A tua felicidade. A tua saúde. Só quem dá é o Senhor. Tá certo? Que você pode até promover aí uma festa. Mas uma coisa eu te digo. Quando a festa acabar. Só vai te restar um vazio no teu coração. Quando os teus amigos forem embora. Só vai te restar uma tristeza no teu coração. Mas se verdadeiramente você tiver um encontro com Deus. Se verdadeiramente você confiar no Senhor. Entregar o teu coração para Ele abrir a porta do teu coração. Porque Ele diz. Eis que eu estou à porta e bato. O Senhor está na porta do teu coração neste momento. Abre este coração. Deixa o Senhor entrar. Deixa Ele fazer morada. Ele quer cuidar de ti. Ele quer cuidar da tua vida. Ele quer te socorrer. Ele quer cuidar de você. Mas para isso você precisa abrir a porta do teu coração. Abrir a porta do teu coração para o Senhor. Para que Ele venha cuidar da tua vida. Para que Ele venha te pastorear. Para que Ele venha te proteger. Para que Ele venha cuidar de você. E restaurar as áreas da tua vida. A qual hoje você não está podendo fazer nada por ela. Mas Deus Ele é o socorro em tempo certo. Deus Ele é o socorro no momento certo. Abre o teu coração para o Senhor. E deixa Ele te socorrer. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus. E a comunhão do Espírito Santo. Seja com todos vocês. Fica na paz. E um beijo para cada um de vocês. Deus os abençoe grandemente em nós.